Muito bem-vindos à primeira pescaria do canal, galera. Já tô com o meu equipamento aqui, tô indo pra casa do Carlinho. Se liga que hoje vai ser um dia irado, a gente vai pegar muito peixe. Mas sabe aquele sentimento que tu vai pra pescaria e tu vai pegar peixe grande? Geralmente quando eu sinto isso, eu não pego nada, mas pode ter certeza que hoje eu vou pegar. Galera, acabamos de chegar aqui na praia. Agora a gente vai caçar aquelas minhocas, que é pra usar de isca. O Carlinho já tá aqui preparando todo o equipamento. E ó, a praiazinha tá irada. Na busca das minhocas aí, vamos ver o que é que vai dar. Se pegar, avisa, hein, filho? Ó, aqui tá irado, hein? Parece o habitat de danos. Aí, ó, já tamo com umas minhoquinhas. Valeu? Vai ser 10 reais pra quem pegar o primeiro peixe a partir de agora. Acabou a linha? Hã? Acabou a linha? Comi. Meu equipamento já tá aqui posicionado, só na espera do gigante aparecer. Aí, galera, agora a gente vai esperar. E vamos ver se aparece algum peixe. Agora eu tô na dúvida se isso é amarelo levando ou é um peixe na linha. Ó, ó. Acho que é um peixe, hein? Aí, galera, o Carlinho acabou de pegar um peixe. Deixa eu ver, ergue aí, ergue a vara. O Carlinho acabou de pegar um peixe, galera. Ih, é grande, será? Puxa aí, vai. Olha o tamanho do papaterra, galera. Não, 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 não. Olha o tamanho do papaterra. Caraca, que peixe. Galera, a gente não pegou nada de peixe, então provavelmente agora a gente vai pegar um jaca. Então, acompanha. O Carlinho foi lá buscar a nadadeira pra gente pegar um jacaré e se liga no que veio aqui. Eu acabei de recolher, ó, o pampinho e o papaterra. Pequeno a gente vai soltar, né? Peste que solte. A gente tá sempre preservando a vida dos animais. Dos animais não, não, né? Do peixe. Ó o pampinho e o papaterra. Aí, galera, nadadeira e handboard na mão, então bora pegar aquele jaca agora. Aí, galera, acabei de pegar um jaca, agora vem ficar aqui. É, a pescaria não terminou como a gente esperava, mas bons momentos com bons amigos sempre valem a pena. Então não importa o que aconteça, uma boa amizade sempre vai tornar tudo mais legal. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e é isso.